Ainda era madrugada quando os policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos foram às ruas cumprir os mandados de prisão. Mais de 100 agentes participaram da Operação Strike, que combate o tráfico de drogas no Estado. Já nas primeiras horas da manhã, os presos iam chegando, um a um. Ao todo, 14 pessoas foram presas, além de drogas apreendidas na casa de um dos investigados. Quantos policiais participaram da ação hoje? 120 policiais estão ainda em diligências. O delegado responsável pelas investigações preferiu não dar muitos detalhes da operação porque, segundo ele, novas prisões podem acontecer a qualquer momento. Só adiantou que o grupo agia em Goiânia e na região metropolitana e que drogas eram enviadas para outros estados do país.